Cadê a arte na porta? Isso é o que vocês mais comentam por aqui. Pô, gente, não é só porque eu demorei sete meses pra fazer a segunda pintura na porta que significa que é pra vocês ficarem me cobrando assim o tempo todo, né? Se bem que isso daí já faz três meses, né? Eu acho que vocês têm que me cobrar mesmo, cobrar com vontade. Tipo, sair comentando em todos os vídeos. É, mas daí fica parecendo que é spam, né? Tem que assistir o vídeo inteiro antes, tipo, assiste todos os vídeos. Daí você manda lá. Nossa, que vídeo legal. Gostei muito da arte. Corta essa unha. Mas e aí? Cadê a pintura na porta? Comenta aí qual é o próximo mundo de fantasia que você quer ver nessa porta. Hoje foi o mundo de Coraline, que vocês comentaram muito no último vídeo. Valeu e até a próxima.